O Brasil exportou mais do que importou em julho deste ano. O saldo da balança comercial também é positivo nos sete primeiros meses do ano. Em julho, a balança comercial brasileira teve saldo positivo de quase 7 bilhões e 400 milhões de dólares. Isso significa que o país exportou mais do que importou. Nas exportações, quebra do recorde histórico, com 25 bilhões e meio de dólares. O melhor desempenho para o mês de julho, desde 1997. O mesmo ocorreu com a corrente de comércio, que é a soma do que o país exportou e importou. Em julho, esse valor chegou a 43 bilhões e 700 milhões de dólares. O melhor resultado para o mês em 24 anos. O bom desempenho se deve ao aumento da demanda mundial por produtos como alimentos, petróleo e minério de ferro. Exportações significa que a gente está produzindo mais aqui no país para atender a demanda que está crescendo no resto do mundo pelos nossos produtos. Importações significa que estamos necessitando de mais matérias-primas para atender o nosso setor produtivo, que está elevando a sua produção e, portanto, demandando mais insumos no comércio internacional. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o saldo positivo na balança comercial para o Brasil teve crescimento de 48,6% em relação ao mesmo período do ano passado, superando 44 bilhões de dólares. Houve crescimento nos valores exportados nas três atividades econômicas monitoradas, agropecuária, indústria extrativa e indústria da transformação. Neste ano, as exportações para os Estados Unidos cresceram 40%. Para a Argentina, 53,8%. E para a China, principal parceiro comercial do Brasil no mundo, o aumento foi de 34,7%. 4%,